Primeira partida da final do campeonato estadual da segunda divisão no Neco Falcão, Robinho abriu o placar para o Azulão em cobrança de escanteio, um gol olímpico, golaço de Robinho. O segundo gol do Azulão veio em seguida na cobrança de Natan, Robinho escorou para dentro da área e Paulinho Mingau fez o gol, 2 a 0 Azulão. O time do Poconé reagiu, foi para cima e virou, Kaique fez o primeiro gol do time do Poconé, 2 a 1 para o time do Dombosco. De novo ele, Kaique, recebeu dentro da área e fez o segundo gol, empatando o jogo, 2 a 2 no Neco Falcão. A reação do Poconé veio rápida, em cobrança de escanteio, Peba fez o terceiro gol, 3 a 2 Poconé. O Azulão conseguiu o empate na cobrança de falta de Valderrama, mais um golaço, Valderrama empata o jogo, 3 para o Poconé, 3 para o time do Dombosco.